olá amigos aqui dos canais mania de tv box show de prêmios e canal tá ligado obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais meus amigos hoje a gente vai fazer aqui o vídeo base que vai ser usado aí quando a gente disponibilizar aí atualizações para quem tem aí o mil box gt tanto gt normal quanto novo que saiu o gt plus a única diferença é que você vai ter que prestar atenção aí no arquivo que você estará pegando para fazer a sua atualização na descrição de cada vídeo que a gente vai postar futuramente então não é o mesmo arquivo quem tem o gt pega o arquivo para o gt e quem tem o gt plus pega o arquivo para o gt plus ou conforme a gente vai estar indicando então a vai funcionar da seguinte maneira como a gente já faz aqui nos canais primeiramente a gente vai colocar aí para você o link né para você fazer o download o download nosso é feito através do adfly você clica ali em fechar propagandas faça o download do arquivo necessário mais recente depois disso você descompacta esse arquivo pega o arquivo que está descompactado coloque em um pendrive que esteja aí formatado em ea partir desse momento que ele já está no pendrive você vá até o receptor desligue o cabo de energia retire todos os cabos deixando apenas aí o hdmi e você vai colocar aí o seu pendrive no receptor e novamente ligar o cabo de energia atenção nunca ligue ou desligue nunca retire ou coloque qualquer cabo que seja com o cabo de energia ligado então sempre retire o cabo de energia primeiro para você retirar ou colocar qualquer cabo feito isso já com o seu pendrive perdão aí no seu receptor a gente vai começar em duas etapas apenas a atualização então o seu mil box gt ou do seu mil box gt plus a então vamos lá pessoal é uma atualização em dois passos o primeiro passo aí que você vai fazer é o seguinte você vai até a usb menu usb menu você clica aí eu conforme estou te mostrando aí de amarelo feito isso você vai ter em todos os arquivos que estão no seu pendrive nesse momento você vai procurar o arquivo mais recente esse que estamos disponibilizando agora para você na descrição desse vídeo que você tá vendo você vai pegar esse arquivo que tá aí a gente está dando o exemplo da versão 1.09 mas pode ser versão 1.03 pode ser versão 2.0 depende da época que você tiver a mais recente você vai pegar aqui apenas um exemplo aí onde está de amarelo então você vai clicar em cima da versão mais recente que você pegou aqui no arquivo que a gente disponibilizou na descrição desse vídeo aí você vai esperar até que ele faça todo o processo conforme eu estou te mostrando aí nesse destaque de amarelo então você deixa que ele chegue aí até os 100% aí você aguarde chegando aos 100% você aguarde que o seu receptor vai reiniciar então você deixa que ele reinicie e faça todo o processo até ele parar então agora feito isso ele reiniciou a gente vai para o passo 2 ou segundo passo no passo 2 a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a procura de idiomas e depois uma busca cega de canais então você vai aí até valores por defecto conforme eu estou te explicando clica em cima vai aparecer para você digitar uma senha a senha padrão é a senha 0 0 0 0 0 daí você vai escolher o idioma feito isso você vai até ajuste de antena conforme eu estou te mostrando o destaque de amarelo e aí você pede para fazer aí uma busca cega se estiver em português ou se o seu estiver em espanhol ou inglês ali começa e lá busqueta a blind 6 que é a busca cega em inglês né então você vai fazer essa busca cega no seu receptor aguarde aí que a reguinha da busca chega até o final até os 100% e pronto parabéns você acabou de atualizar aí o seu receptor seu mil box gt tanto o normal quanto o plus só lembrando e destacando e pensando pedindo a atenção de você para você pegar o arquivo para o seu receptor o arquivo indicado exclusivamente para o seu receptor então sempre a gente vai estar falando para qual receptor que é não use o arquivo de um receptor no outro receptor se a gente indicar é porque está podendo se não use referente ao seu receptor meus amigos espero que eu possa ter ajudado se você gostou peço aí que você dê aquele seu like aquele seu joinha se inscreva no canal indique o canal aos seus amigos e se você puder nos ajudar aí um pouco mais ainda divulga aí os nossos vídeos nas suas redes sociais deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV um box show de prêmios e canal tá ligado e aí 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 e aí